O primeiro golo é um grande golo, uma grande jogada, e temos que valorizar aquilo que é feito pelas equipas pequenas. Isto não é uma ditadura. Portanto, as equipas pequenas jogam. E fizeram um grande golo hoje. E depois, soubemos sair bem em contra-ataque. Saímos bem. Os nossos golos são bonitos. O nosso jogador do Aziz teve mérito, na finta que fez. O Amaral apareceu com coragem ao segundo posto. Tínhamos o lateral na área do Porto. E nós temos que começar a olhar assim. Em vez de estar sempre, eu no ano passado, ganhamos a segunda liga. Eu andava a desvalorizar os outros. Temos que valorizar o que é bem feito. E nós tivemos muito bem. Uma grande primeira parte. Contra uma excelente equipa. Provavelmente, o melhor treinador em Portugal ganha três campeonatos. Neste momento, tem que ser respeitado. Estou a dizer isto para todos nós pensarmos. Portanto, tivemos muito bem na primeira parte. Na segunda parte, é normal que o Porto tente ao máximo, mas só conseguiu o passado há algum tempo. Não conseguiu logo. O penalti vem ao mesmo tempo desequilibrar emocionalmente o jogo. O Porto se marca e isso é difícil para nós. não vamos estar aqui a fugir à realidade. Mas não marcou. Mas o jogo acaba por ficar nós com algum... mais receio um pouco. Ok? Pois mesmo fisicamente fomos cobrando. Este jogo, Rio Ave-Porto, é com mais tempo útil da jornada toda. Portanto, não se deixem iludir por coisas que não interessam. Ok? Pronto, Rio Ave é forte candidato a ser equipa com mais jogos no tempo útil. O guarda-redes do Rio Ave não caiu. O Amigo foi substituído. O Aziz foi substituído. Temos que ter respeito uns pelos outros. Entramos no jogo de uma forma que não foi planeado. Estratégicamente queríamos ser a equipa que nós sempre fomos pressionantes. condicionando muito aquilo que é a dinâmica do adversário. Mas não fomos nem uma coisa nem outra. Estávamos altos no campo, mas não condicionámos o adversário. Deixámos que os adversários não nos atraíssem para depois jogar de uma forma mais direta. E explorar aquilo que era o espaço nas nossas costas. Perdemos duelos, perdemos segundas voltas e fizemos uma falta na primeira parte. Isto não caracteriza a equipa de Fogo Porto. É vergonhoso para mim, eu como treinador, ter uma primeira parte destas. Mas hoje não fui digno sequer de me sentar no banco e comandar a equipa de Fogo Porto. E obviamente isto é extensivo à equipa e alguns jogadores também, naquilo que é vestir esta equipa de Isola, tem um mínimo que nós precisamos de dar. Obviamente cada bola a baliza era golo e nós na segunda parte tivemos 20 e tal remates, queríamos ter feito 40 se calhar. Mas aí já entrou aquilo que é futebol português, o tempo útil de jogo, constantes... Entradas da equipa médica, a reposição do bolo do guarda-redes muito lenta... Eu disse na faixa, a mim não me convidem mais, a faixa eu me convide mais para reunirmos, para todos os treinadores estarem ali com a hipocrisia que nos caracteriza para depois nos jogos ser esta vergonha. Eu acredito que não foi por isso, e digo já, não foi por isso que perdemos. Eu assumo que o Rio Ave mereceu ganhar, depois de um ano e tal, porque em Braga o ano passado a única derrota que nós temos não merecíamos perder. Houve fatores extra que nos fez com que nós perdêssemos. Hoje foi merecido perder, hoje foi merecido o Rio Ave ganhar, independentemente de tudo aquilo que eu estou aqui a dizer. Música Música Música